Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Glória e hoje vamos falar sobre a família. Vocês sabiam que dia 15 de maio, esse sábado, comemoramos o Dia Internacional da Família? Essa data serve para lembrar da importância da família na nossa vida. A família não é só papai e mamãe, mas aqueles que cuidam e nos protegem. Por isso, trouxe uma história sobre as diferentes famílias. Vamos lá? Olha o que temos aí, uma casa. Uma casa sempre nos remete à lembrança de que existem pessoas que moram dentro dela. E muitas vezes moram famílias dentro destas casas, certo? Vocês já pararam para pensar que existem diversos tipos de família? Vamos ver alguns exemplos? Olha só aqui. Nós iremos ver a família da Ana, que no caso é composta pela Ana e o pai. E eles moram numa casa. Já aqui nós temos a família da Júlia, que é formada pelo irmão da Júlia, o pai, a mãe e a Júlia. E eles moram numa casa. Agora, vamos ver a família do Pedro. A família do Pedro é composta pela mãe e o Pedro. E eles moram numa casa. E agora vem a família do Carlos. A família do Carlos. O Carlos mora com o vô e a avó numa casa. Vocês perceberem que aqui nós vimos vários tipos de famílias. E é claro que existem outros tipos. Mas, na verdade, o que importa para que essas famílias vivam juntas e felizes, dentro de cada uma delas tem que existir algumas virtudes. Como, por exemplo, a união, a humildade, o respeito, a honestidade, a felicidade, a educação, a solidariedade e a gratidão. Crianças, se a gente praticar essas virtudes com nossa família, vamos conseguir viver em harmonia. Crianças, e essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Enviem seus vídeos nos contatos. O que vocês fazem para manter a família em harmonia? E qual é a virtude que vocês trabalham juntos? Feliz dia da família! Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!